Bom galera, e aqui seguindo a segunda parte do tutorial, eu vou mostrar aqui como é que faço a pintura, a parte de sombra, para a gente dar profundidade ao nosso desenho, tá bom? Mais uma vez lembrando que as cores utilizadas vai estar aqui nessa paleta de pele, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo, eu vou postar aqui o passo a passo para vocês. Voltando aqui na ferramenta mão livre, vamos escolher a Base Plug novamente. E agora vamos apertar F11. Apertando F11, ele vai aparecer aqui o Editar Preenchimento. Vamos escolher essa segunda opção, Preenchimento Uniforme. E agora, vamos pegar o Contagotas aqui e vamos levar lá para a paleta de cores, olha só. Aqui ó, essa cor aqui, não é a primeira, é a segunda opção. Vai ativar aqui e vamos dar um OK. O que foi que eu fiz? Tudo que eu desenhar em cima dessa camada, ele já vai deixando na cor desejada, tá bom? Como, olha só, vou dar um zoom. Perceba-se que aqui tem esse traçado amarelo. O que é que eu faço? Vou pegar a ferramenta de seleção, vou clicar aqui, pode ser na imagem, só para selecionar ela. Vou clicar com o botão direito, ordenar, na frente de, e vou clicar aqui na imagem, olha só. Pode ser em qualquer lugar da imagem aqui, ó. Pronto, ficou abaixo do traçado. E é isso que a gente quer. Voltando na baseline e vamos contornar a parte mais escura da pele, que são os cantos de dentro do olho, aqui os cantos do nariz, os cantos da boca, da orelha e assim sucessivamente, tá bom? Então vou dar um zoom aqui e vou contornar aqui, ó. Não tem segredo. Olha só, vem essa parte aqui. Vamos aqui. E lembra que eu falei do traçado? Então, o traçado a gente vai seguir como base para que a gente consiga fazer esse efeito aqui, ó. Ficou dessa cor. Venho aqui, olha só, na sobrancelha sempre tem essa camada aqui, ó. Em volta da sobrancelha sempre vai ter essa sombra, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui essa parte de dentro aqui da sobrancelha. Venho aqui, aqui na outra sobrancelha também. Galera, você pode fazer isso aqui, ó. Vamos passar aqui por fora. Depois a gente vai fazer aqui a colagem, no caso, né? Vamos soldar toda essa imagem, tá bom? Então a gente vai marcar tudo isso aqui, que está mais escuro na nossa imagem. Olha só, vemos aqui. E como eu falei, eu não quero cortar esse vídeo. Eu quero mostrar a vocês como é possível, tá bom? Então, vamos marcar tudo essa parte que é mais escura na pele. E aqui a gente vai dar profundidade com camadas aqui no nosso desenho, tá bom? Vamos aqui, no canto da outra, ele sempre tem também. Aqui, olha só. Vemos aqui, essa parte aqui. E vamos finalizar aqui, tá bom? Vamos fazer isso também aqui embaixo, nessa camada aqui, ó. Do olho. Tá? O traçado do olho. Aqui no nariz, essa parte aqui, mais escura. Então você vem aqui, faz esse traçado. Porque a gente vai dar dois pontos de sombra, tá bom? Um ponto de sombra que é esse aqui que eu estou fazendo, com a cor mais escura. E o outro, com a cor mais, um pouquinho mais clara. Pronto, sabe? O que que eu fiz isso aqui? Olha só, eu pegando a ferramenta seleção. Selecione aqui a sombra. Seguro o shift e clica na pele. Selecionei aqui a parte amarela, o traçado amarelo. Então eu venho aqui em interseção. Cliquei aqui fora, arrastei. E temos isso aqui, ó. Podemos apertar the LED. Clica nessa daqui. Clicou aqui na parte amarela. Vamos em interseção. E a gente vai marcando tudo que é sombra. E no nosso desenho. Com a ferramenta interseção. Olha só. E automaticamente ele vai ficando por trás da camada, tá bom? Então é dessa forma aqui. Na verdade, galera, você não precisa fazer aqui... Como é que eu posso dizer? Você não precisa deixar a cor nessa base aqui, tá? Você pode colocar ela transparente. Mas aí depois você vai fazer a pintura de novo, tá bom? Então você vai fazendo aqui toda a interseção na imagem. Olha só. Aqui na orelha a gente vai clicar. Agora vamos fazer a pintura. Vou pegar a ferramenta seleção. Vai clicar aqui. Está selecionada aqui a forma. Segura o shift. Clica aqui. Vai clicando nessas formas aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra você entender. Segura no shift. Você vai clicando neles. E como eu falei, ele vai sendo selecionado. Fica nesses pontilhados aqui, ó. Tá bom? Vamos aqui na parte do olho. E vamos fazer essa pintura. Aqui também. Aqui no nariz. E agora vamos pintar da cor que a gente escolheu lá no começo. Tá bom? E essa cor aqui, ó. Segurar o shift. Vou clicar aqui embaixo também na gola. Pintar dessa cor. E vou tirar o traçado clicando com o botão direito na x. Olha só. Temos essa parte aqui. Tá bom? Eu posso pegar a ferramenta forma. Clicar aqui. E eu quero puxar isso aqui um pouco mais pra dentro. Eu não quero que fique tão amostra aqui no queixo dele. Porque como eu falei, a gente vai dar um ponto de sombra de novo aqui. Mais um ponto de sombra nessa parte. Pegando a ferramenta seleção. Vai estar selecionados eles ainda. Vai ficar com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E vai ficar aqui, ó. Pra que apareça o olho. Só que o olho aqui não tá aparecendo. O que é que eu faço? Clico com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E clico aqui na parte da imagem. Vai ficar por baixo do olho. Agora sim, está por baixo do olho. Tá bom? Agora você pode apertar Ctrl G pra agrupar todos eles. E aqui temos essa parte. Vamos voltar na Base Plane. Eu vou fazer esse traçado aqui desse outro olho aqui, ó. Que eu acabei esquecendo. Tá? Peguei aqui. Clico com o botão direito pra tirar o traçado. Vou só pintar aqui nessa cor. Clicar com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui na imagem. Pronto. Segurei o Shift. Vou clicar em uma das sombras. E vou apertar Ctrl G novamente. E agrupamos. Agora vamos fazer o que? Vamos pegar a Base Plane novamente. Vamos dar outro ponto de sombra aqui no nosso desenho. Que é a parte aqui onde pega essa sombra aqui, ó. Aqui no nariz, no olho. Vamos fazer essas sombras aqui, ó. Vamos aqui novamente. Dyson. Pode vir por cá. Vamos aqui. Cliquei aqui. Vou pegar a ferramenta de seleção. Segurar o Shift. Vou clicar aqui, ó. Vamos clicar em interseção. Cliquei aqui. Arrastei. Deletei. Pra ficar melhor de você entender. Você pode pegar a Base Plane. Tira a seleção de tudo. Vamos apertar F11. Eu vou escolher outra cor aqui, ó. Vou colocar aqui uma cor em branco. Tá? Você pode escolher uma cor desejada. Vou colocar aqui em branco pra ficar mais fácil. O traçado. Eu vou apertar F12. E colocar o traçado diferente. Vou colocar aqui um vermelho. Um vermelho. Vai ficar mais fácil da gente visualizar quando for selecionar. Tá bom? Aqui, olha só. Essa sombra aqui no rosto, na orelha. Tudo a gente vai fazer pontos de sombra. Vamos aqui novamente. Clica aqui. Aqui, ó. Vamos fazer esse ponto de sombra. Aqui. 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 Vamos aqui. E vamos fazer aqui, ó. Tudo que tiver com a sombra a mais, a gente pode contornar. Olha só. Venham aqui. Aqui. E aqui eu posso fazer voltando aqui. E agora eu vou fazer esse movimento aqui. Caso R, eu vou apertar Backspace. Tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou passar essa sombra aqui, ó. Aqui no pescoço tem essa sombra um pouco mais avantajada. A gente vai passar aqui e vamos contornar aqui. Chegando aqui, temos essa parte. Vou pegar a ferramenta seleção, segurar o Shift. Vou clicar aqui e vou fazer a interseção. Cliquei aqui fora, cliquei nela. Apertei da LED. Tá bom? Temos essa sombra. Vou pegar a Basefly novamente. E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso contornar novamente aqui, ó. Eu sempre falo que é sempre bom fazer dois pontos a três pontos de sombra e luz. Porque dá mais profundidade ainda no nosso desenho, tá? Então, olha só. Contornando por dentro mesmo. Então, aqui. Faço isso. E aqui a gente vai dando esse ponto aqui, ó. Posso vir aqui, fazer novamente por fora. Pegar a ferramenta seleção. Segurei o Shift. Vou clicar aqui na imagem. E a ferramenta acessar. Clicar aqui e deletar. Temos dois pontos de sombra. Agora eu posso clicar em um deles. Segurar o Shift. E vou clicar no outro. Pra selecionar os dois. Vou clicar no tão direito. Agrupar. Porque aí fica mais fácil de eu trabalhar depois que fazer várias opções. Porque aqui a gente vai dar vários pontos de sombra. Só aqui no nariz. A gente vai dar esse ponto aqui. Vim aqui por fora mesmo. Fazer esse movimento. Pegar a ferramenta seleção. Segurei o Shift. Peguei aqui na imagem. Interseção. E a gente vai fazendo isso aqui na nossa imagem. Tá bom? Então, olha só. Mais um ponto de sombra aqui. E a gente consegue dar uma grande profundidade bem legal aqui na nossa imagem. Vai demorar mais? Vai. Mas aí o resultado final vai ficar bem melhor. Tá bom? Segurei o Shift. Vou clicar aqui na imagem. Interseção. E assim a gente vai fazendo toda essa parte. Cliquei em nenhum deles. Segurei o Shift. Vou clicar no outro. Olha só. Vamos lá. Cliquei no primeiro. Segurar o Shift. Vou clicar no outro aqui. E vamos clicar e arrastar para o lado. Só para a gente ver se a gente realmente selecionou os dois. Aperta o Ctrl Z. Vamos apertar Ctrl G agora para agrupar. E vamos fazer vários pontos de sombra aqui na nossa imagem. No caso, o rosto dele. Tá bom? Então, vamos aqui para a orelha. Vamos fazer o ponto de luz aqui na orelha. Ou de sombra, na verdade. Olha só. Aqui, nessa parte aqui, tem bastante sombra. Vamos aqui. E aqui, ó. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o Shift. Clica aqui. Interseção. E vamos preencher aqui. Tá bom? Temos essa parte. Vamos dar mais um ponto de luz aqui. Seguindo a forma que a gente fez. Olha só. Vou fazer, galera. Muita gente acha que é bem fácil fazer isso aqui. Mas se você não estudar um pouco a anatomia, você não consegue fazer aqui, tá? Então, peguei a ferramenta de seleção. Segurei o Shift. Seguindo o Shift. Cliquei novamente, vou em interseção. Novamente, caso você ergue, você aperta Ctrl Z pra voltar. Beleza? Segurei o Shift. Clica aqui. Clica aqui. Apertar Ctrl... É só pra selecionar, se tá selecionado o correto, aperta Ctrl Z. Vamos apertar Ctrl G novamente. E vamos fazer mais alguns pontos aqui de sombra, tá? Então, caso você ergue, você aperta Delete. Pega a ferramenta de seleção. Clica aqui no fundo, na... Clico na imagem e aperta Delete. Peguei a B-Spline novamente e vamos contornar isso aqui. Aqui. E aqui. Vou dar um zoom. Fazer esse aqui mesmo. E aqui. Na verdade, esse aqui eu não vou fazer. Vou apertar Delete. Vou deixar assim mesmo. Se eu for o Shift, vou clicar nele. Clica na imagem. Interseção. Opa, errei. Apertei Ctrl Z. Interseção. Aqui novamente. Interseção. Esse aqui eu vou deletar. Eu não vou precisar dele. Então, eu deletei. Agora, esses dois aqui novamente. Eu vou clicar neles. Clica nesse aqui. Pode clicar no tão direito. Agrupar. É a mesma coisa do Ctrl G, tá bom? Lembrando mais uma vez. Por que eu tô fazendo esse Ctrl G aqui? Porque aqui vai ficar mais fácil de trabalhar aqui essa parte. Tá bom? Então, olha só. Vamos fazer mais um ponto de sombra aqui. Nessa parte aqui de baixo. Aqui. Por fora mesmo. Não tem problema. Peguei a ferramenta display novamente. Eu posso fazer... Peguei a ferramenta seleção. Segurei o Shift. Clica aqui. Interseção. Clica aqui. Deixa eu só deletar. Fazer mais um ponto aqui. Aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurando o Shift. Mais uma vez. E assim a gente vai construindo aqui a forma do nosso mostruário aqui. No caso, o Luiz Soares. Agora, como eu agrupei todas essas camadas aqui, o que eu posso fazer aqui? Vou clicar em uma dos grupos. Segurar o Shift. Vou clicar aqui nesse aqui. Nesse traçado. No traçado da orelha. Aqui. E aqui embaixo. E agora eu vou fazer a pintura com a cor de pele um pouco mais escura. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de. E vou clicar aqui na imagem aqui fora. Ficar por baixo de tudo. Agora eu pego a ferramenta transparência. Ativo aqui a ferramenta transparência. Aqui embaixo vai aparecer isso aqui. Então você vai puxar essa setinha aqui para o lado direito. Deixar aqui bem clarinho. Um pouco mais clarinho. De 62. Vou pegar e clicar no botão direito no X. Para tirar o traçado. E temos aqui esse ponto de sombra. Agora vamos fazer o ponto de luz do nosso desenho. Peguei a V Spline. Agora eu vou deixar da mesma cor. Só que ponto de luz eu não vou fazer mais a interseção. Vou fazer o seguinte. Eu venho aqui e vou contornar essa parte aqui. Onde eu vejo que tem bastante luz. Aqui. E agora nessa parte eu vou fazer mais de uma vez. Tá bom? Olha só. Venho aqui. Contorno aqui. Vamos aqui mais uma vez. Fazer três pontos. Só que temos uma parte. Vou pegar a ferramenta de seleção. Segurar o Shift. E vou clicando nos três aqui. Selecionei. Vou descontando direito. Agrupar. Volto na V Spline. E vou fazer aqui o traçado da minha imagem. No caso aqui o ponto de luz. Por que eu estou fazendo o ponto de luz primeiro? Porque a gente consegue ver onde está toda a imagem. Se a gente quiser. Peguei a ferramenta de forma. Cliquei aqui nesse tracinho. Arrastei. V Spline. E vamos contornar aqui. Pronto. Peguei a ferramenta de seleção. Vou agrupar todos eles. No Shift. Vou clicar. Direito. Agrupar. O Ctrl G. E vamos pegar a ferramenta de base plane. Vamos fazer aqui os pontos de luz aqui. No restante da nossa imagem. Tá bom? Como aqui é a mesma coisa. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. E aí eu volto com vocês. Porque o processo é o mesmo aqui. Tá bom? Tá bom? Bom, agora eu selecionei toda essa parte aqui que eu fiz aqui de luz. E vou escolher aqui essa luz mais clara aqui da paleta de cores. Selecionei. Vou tirar o traçado. E vou pegar a ferramenta de transparência. E aplicar uma transparência aqui. Eu vou deixar aqui bem fraquinho. Eu vou deixar aqui em média 89. Já dá uma profundidade legal. Agora eu pego a ferramenta de seleção. Cliquei aqui fora. E vou clicar nessa parte aqui que não tem nenhuma camada. Que vai ser selecionada a parte do traçado que tá em amarelo. Selecionei e vou pintar aqui da parte um pouco mais escura. Agora eu vou clicar com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui na imagem. E olha só. Temos aqui essa parte. Essa parte de sombra tá muito forte. O que é que eu faço? Vou clicar aqui fora. Clicar aqui. E vou pegar transparência. E aplicar uma transparência. Tá muito forte. Eu vou clicar aqui na transparência. Vou deixar aqui pra 60. Peguei a ferramenta de seleção. Vai estar aqui. A luz. Os pontos de luz. Eu posso clicar em um deles. Pegar a ferramenta de transparência. E diminuir aqui. Deixar um pouco mais forte. Tá bom? Cliquei aqui. E você vai diminuindo. Vai clicando em cada um deles. E você consegue pegar aqui. Bons pontos de luz. Beleza? Peguei a ferramenta de seleção. Cliquei aqui fora. E olha só. Aí temos aqui. A parte do rosto finalizada. Tá bom? Só pintar aqui na parte mais escura. Tirar o traçado. Aqui. Clicar no tão direito. Ordenar na frente de. E clicar no tão de pele. Só que não tá ficando legal. A frente de. Agora sim. Peguei a ferramenta de transparência. E vou aplicar uma transparência aqui também. Isso você vai regulando aí. De acordo com a sua necessidade. Beleza? Essa parte aqui tá por cima de tudo. Vou dar um zoom aqui. Clicar no tão direito. Ordenar na frente de. E clicar no tão de pele. Vai ficar por baixo aqui. Tá? E toda essa parte. Você vai ter que ter cuidado. Porque tudo isso aqui. Você vai fazer. Na imagem. Isso tudo vai influenciar no final da sua imagem. Beleza? Então. Essa parte. De dar profundidade nas sombras e tudo. Isso como eu falei. Vai depender muito. Da. Do que você tá fazendo. Olha só. Se eu der um pouco mais de. Menos profundidade aqui nas sombras. Tá? Então isso tudo. Você vai ter que ter cuidado pra fazer. Tá? Pra dar mais profundidade. Você tem que trabalhar com mais pontos de luz. Beleza? Agora eu vou fazer aqui. Todo o mesmo processo. Na mão dele. E na luva. Como é o mesmo processo. Eu não vou gravar. Você já entendeu como funciona essa parte de sombra luz. E já já eu volto com vocês novamente. Tá bom? Bom galera. Eu fiz aqui toda a seleção da mão dele. Agora eu vou pegar. A cor mais clara da pele aqui. Que é a luz. Então eu vou pintar aqui. Vou tirar o traçado. Venho com a ferramenta. De transparência. E vou aplicar a mão de transparência aqui. Vou deixar aqui. Em 74. Pega a ferramenta de seleção. Clico aqui fora. Clico aqui. Na parte laranja. E vou fazer a pintura aqui na pele. E temos isso aqui. Só que olha só. Temos essa parte aqui que não fizemos. O que é que eu faço? É só selecionar ela aqui. É só olhar aqui. Vou apertar Ctrl Z. Algumas vezes. Tá? Até voltar aqui em toda a seleção. Deixa eu só dar um zoom aqui. E ver o que é que não está sendo selecionado. Essa parte de baixo aqui. Tá bom? Então eu vou apertar Ctrl Z. E vou tirar o preenchimento de todos aqui. Mudar um esquerdo. Eu clico uma vez. Olha só. Clico. Novamente. Vou segurar o Shift. E vou clicar aqui. Caso você não selecione. Você segura o Alt. E clica aqui. Selecionou ele. Agora segura o Shift. E clica nos outros. Tá bom? Vamos aqui novamente. Segurar o Shift. E clicar nesses aqui. Agora sim. Vou fazer a pintura do tom de luz. Virar o traçado. Venho na ferramenta de transparência. E vou aplicar uma transparência aqui. De 74. Pegar a ferramenta de seleção. Clico aqui no tom de pele. Vou pintar aqui. Não está despintando. Eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui. E vou pintar agora. Agora sim. Pintou. Tá bom? Como a sombra está muito forte. Eu posso selecionar ela. Olha só. Essa aqui é a sombra. Vou apertar o ponto Z. E vou pegar a transparência. E também aplicar uma transparência aqui. Vamos aqui. Ver onde é que está o sinalzinho de transparência. Tá aqui. Pronto. Apliquei a transparência. Temos aqui. Agora falta só a pintura da boca. Só que olha só. Aqui está por cima de tudo. O que a gente faz? Eu vou pegar. Deixa eu só pintar aqui. Essa sombra que eu acabei esquecendo de fazer a pintura. Acabei esquecendo aqui de fazer essa pintura. Pega a ferramenta forma. Vou editar aqui. Vencimento. É no caso da transparência. Aqui. E agora. Como está por baixo de tudo. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar aqui toda a mão. Aqui. Vou jogar para o lado. Tá aqui. Vou clicar e selecionar aqui. Vou clicar e selecionar aqui essa outra parte da mão. Se jogar para o lado também. E a gente vai clicar em cada parte dessa mão e vai jogar para lá também. Porque aqui a gente vai dar profundidade. E a gente precisa pegar aqui. Vou jogar por cima de tudo. Então vamos jogar aqui do lado. Ela montou aqui a mão. Vou clicar e selecionar todos eles. Clicar no botão direito. Deixa eu só colocar aqui. com o olho selecionado. E eu vou apertar Shift Page Up. Agora sim eu vou jogar uma vez para cá. Bom. Agora ela está por cima de tudo. Aqui. Olha só. E temos essa parte. Tá bom? Clicando aqui. E agora eu vou fazer aqui o sombreamento da luva. E a gente vai finalizando o nosso desenho. Tá bom? A luva é o mesmo processo da mão. Só que a gente vai dar a cor diferente. No caso é azul. Bom galera. Depois que você fez aqui todo o preenchimento aqui. E você vai selecionar tudo isso aqui. E vai clicar no botão direito no xizinho aqui. para tirar o traçado de tudo. Bom. Para deixar somente as linhas aqui. O preenchimento que você já fez. E temos aqui essa parte. A camisa é o mesmo processo. Tá? Então olha só. Peguei a P-Spine. Eu vou contornar aqui a camisa por fora. Pintei. Vou clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de ti. Vou clicar logo aqui na imagem para deixar ela por trás de tudo. Vou tirar o preenchimento dela. Vou pegar a ferramenta contorno. E aqui eu vou aplicar um contorno. Aqui eu vou dar um contorno aqui para fora. Da camisa. Pegar a ferramenta seleção. Apertar Ctrl K. E vou aqui em eu soldar. Se você não viu isso aqui galera. Isso aqui eu mostro tudo na videoaula anterior. Tá bom? De como você fazer esse traçado aqui na nossa imagem. Beleza? Agora vamos... Vamos fazer a pintura do nosso desenho. Tá bom? É seguindo o mesmo passo. Fazendo os traçados aqui da linha de contorno. Seguindo tudo isso aqui. Mesma coisa. Depois que eu fiz aqui todo esse traçado aqui. Eu vou clicar no cabelo. Só no cabelo. Vou clicar no X aqui com o botão esquerdo. Do mouse para tirar o preenchimento do cabelo. Agora eu vou clicar no botão direito na cor vermelha. Só para a gente fazer o traçado aqui. E aqui a gente vai fazer o preenchimento do cabelo dele. Como é que eu faço esse preenchimento? Venho na ferramenta B-Spline. E vou fazer um fio de cabelo aqui. Primeiramente aqui por trás da cabeça. A gente começa todos os fios por trás. Então olha só. Venho aqui. Faço esse traço aqui. Dou um Enter. Temos aqui. E vamos ativar aqui a mídia artística. Vou aqui no Mostragem de Mais. Vou ativar aqui a mídia artística. Deixar marcado. E aqui na mídia artística. Vamos escolher esse fio aqui. Vai ser fino, grosso e fino novamente. Selecionamos aqui em cima. Você pode redimensionar ele. Está muito grande. Vamos aqui na setinha. Deixar aqui mais ou menos nessa cor. E agora vamos colocar uma cor um pouco mais clara do que o cabelo. Esse fio aqui. E agora eu vou clicar nele. Seguro o clique e arrasto. Não solto o clique. E aperto o espaço do meu teclado. Vamos lá seguir copiando esses fios aqui. Pego a B-Spline. Faço outro fio. Vendo a mídia artística. Seleciono. Vou pintar na cor diferente. Pego a ferramenta seleção. E vou contornar aqui. E a gente vai preenchendo os fios. Dando profundidade ao nosso desenho aqui no cabelo. Bom, e é assim que eu faço aqui os fios de cabelo do nosso modelo aqui. Olha só. Galera, no canal tem a aula específica só para fios de cabelo. Tá bom? Se você quiser acessar aí. Para ficar mais confortável na hora de criar seus desenhos. Fica à vontade. Bom, como eu falei aqui. É um tutorial completo. Onde eu ensino passo a passo. Então é demorado. E a gente tem que fazer o máximo possível para que vocês entendam. Tá? É um vídeo que eu estava prometendo já há muito tempo aqui no canal. E eu vou trazer aqui para vocês. Quer dizer, eu estou trazendo aqui para vocês. Pegando a bisplaneta. Agora eu vou fazer esses pontos aqui desse lado. O cabelo dele tem várias posições. Posso diminuir mais ainda esse fio. Deixar aqui. E vamos pintar aqui seguindo a forma do cabelo. Tá? Como eu falei. É um pouquinho demorado. Mas o final fica bem interessante. Isso pode dar profundidade ao seu cabelo. Tá? Aqui vai ser só um ponto de luz. Ele vai dar profundidade ao nosso cabelo. Dá mais alguns pontos aqui de luzes aqui. Para dar mais profundidade. Tá bom? Ok. Aqui não precisa. E agora, galera. O que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta de seleção. Vou clicar aqui no cabelo. No contorno do cabelo. E vou pintar de marrom. Olha só. Tirar o traçado dele. Ficando com o direito de um xizinho. E temos aqui os fios de cabelo. Você pode, como eu falei. Dar mais profundidade ainda. Mas aí fica ao seu critério. Eu estou mostrando aqui como eu faço aqui o cabelo dos meus desenhos. E é dessa forma. Eu vou preenchendo com a ferramenta mídia artística. O cabelo. Todo o preenchimento do cabelo do cabelo aqui. Que a gente consegue dar uma profundidade bem legal a ele. Como eu falei com calma. Esse vídeo já vai em quantos minutos? Uma hora de vídeo. Tá? Então é um tutorial bem complexo de ser feito. Porque tem todo o passo a passo aqui pra vocês. Beleza? Como eu falei. Você vai ter que fazer todo o processo aqui. Pra que você consiga fazer um trabalho bem legal. No CorelDRAW utilizando o mouse. Como eu falei aqui. É. Processo manual mesmo. Não é. Com mesa gráfica. Coisa do tipo. E eu queria mostrar a vocês que é possível sim. Eu aprendi. E quero que vocês aprendam também. E olha só. Temos aqui o nosso foto em desenho. E pra dar mais profundidade ao nosso cabelo. O que a gente faz? Eu vou clicar em uma delas. Eu vou apertar a tecla mais. Pra duplicar. Eu vou escolher uma cor mais clarinha do cabelo. Vou só visualizar aqui o que eu selecionei. Pessoal. Aqui temos alguns fios que a gente não precisa. A gente precisa só da mídia artística. Seleciona. Vou pintar na cor mais clara. Eu vou apertar Shift Page Up. Pra ir pra cima de tudo. E vou duplicando aqui algumas vezes. Não precisa ser muitas vezes. Só pra dar uma profundidade aqui ao nosso desenho. Como eu falei. Tá. Pessoal aqui. Não vai selecionar. Seleciona novamente. Pinta. E vamos dar profundidade aqui a ele. Tá. E assim a gente vai dando um ponto de luz e sombra ao nosso cabelo. E é dessa forma que eu faço o cabelo. Tá bom. Utilizando o mouse. Em todo o processo do vídeo. Foi utilizada aí a ferramenta mouse. Pra que você possa entender como funciona. Se você tem alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Tá. Que a gente vai analisando aí no decorrer das vídeo aulas. E olha só. Temos aqui o nosso desenho. Então posso selecionar tudo isso aqui. Jogar pro lado direito. Ou esquerdo. Fica ao seu critério. E temos aqui o nosso desenho do Luiz Soares aqui. Feito no Corel Draw. Tá bom. E olha só. Tudo aqui direitinho. Posso pegar a ferramenta retângulo. Criar um retângulo aqui no tamanho que eu quero. Colocar o meu desenho. Vou jogar pra baixo dele. Vou colocar uma cor mais clarinha pra destacar o cabelo. E aqui tá galera. É um tutorial bem legal. Bem complexo. Mas espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu. Fui.